As saudades dos amiguinhos, dos professores e, é claro, das atividades, chegou ao fim. Com muita felicidade e reencontros, aconteceu aqui na escola da LBV em Belém do Pará, a volta às aulas. Vamos conferir como a equipe se preparou para o retorno das crianças, fazendo com que elas se sintam seguras e alegres de estarem aqui. Chegou a hora de dar boas-vindas ao novo semestre que se inicia. Esse é um momento especial para toda a equipe escolar. A nossa escola aqui em Belém tem um diferencial muito grande e as nossas atividades e nossas aulas são todas planejadas, né, desde lá do primeiro semestre, para que esse dia seja maravilhoso e muito significativo para as nossas crianças. Então, a gente prepara diversas atividades, diversas aulas. Contamos também com decoração animada, alguns personagens, para receber essas nossas crianças com muito carinho. O meu filho, o John Welch, está há dois anos aqui na LBV. Representa várias coisas, porque não tinha como eu deixar meu filho aqui na LBV. Eu me sinto segura, eu vou para o trabalho, eu sinto grata por tudo. Muito segura, era o que eu queria há muito tempo e não havia conseguido antes. Aí, quando surgiu a vaga, eu corri para cá, porque todo mundo sempre falou que... Fala, né? Que a escola é muito boa, ensino de qualidade, segurança, tudo isso. Ela entrou aqui no maternal, está no jardim 2A, né? Então, são três anos aqui que ela está na escola. Olha, em termos de alimentação, eu sei que é de ótima qualidade. A minha filha sai bem alimentada daqui, da escola, que nem mesmo em casa ela quer mais jantar. Então, é tudo de bom. Alimentação, os professores, é uma maravilha. Enquanto a LBV sempre foi um ponto referencial, não só para mim, mas para minha família. Porque aqui eu sinto segurança de deixar ela, eu sei quando eu voltar, ela está aqui. E graças a Deus, a LBV está de parabéns em todas as ações que ela faz. E os pequenos, como será que estão se sentindo ao voltarem para a escola? Vamos conferir? Porque eu estou com saudade dos meus amigos, das minhas professoras, de vocês. Todo mundo que tem aqui na escola tem vários amigos e dá para a gente brincar muito. A gente aprende, estudar. Eu amo a LBV. Não tenho hábito de estudar, brincar, comida, de todas as pessoas que trabalham aqui na escola. Estou muito feliz. Fazer o bebê, comer, lançar e brincar também. Letra, número, eu amo estudar aqui na LBV. A gente falta disso, dos professores, porque a gente aprende muitas coisas. A alimentação eu gosto, então eu gosto de tudo daqui. Porque eu estava com muita saudade dos professores, do parquinho, da biblioteca, da comida, estudar, brincar. Aqui tem aula de música, aula de inglês, educação física. Eu amo a LBV. Eu amo a LBV.